Olha só gente, a musiquinha de Natal e aqui começou a temporada de Natal, Natalino, não podemos esquecer o verdadeiro espírito do Natal que é o Senhor Jesus, isso mesmo é um momento sagrado E aí eu vou virar a câmera para mostrar para vocês os enfeites de Natal aqui de Portimão no Algarve em Portugal, é claro que eu não ia deixar de mostrar para vocês esse momento Aqui é tudo muito lindo, mas antes se você está chegando agora no nosso canal e se ainda não é o nosso inscrito, se inscreva para fortalecer Dê o seu joinha, faça os seus comentários e não esquece da nossa página lá no Instagram, arroba coisas de nasa, por lá a gente fica muito mais juntinho Mas não vai agora não, só no final do vídeo porque tem muita coisa bacana por aqui Sim gente, o espírito de Natal, floresce o tom, as cores, a música, tudo, é maravilhoso essa época, não é verdade gente? Dá uma saudade da família quando a gente está longe, mas bora lá ver toda essa beleza, todo esse encantamento nesse momento, bora lá? Olha gente, fica aqui nessa praça, aqui no calçadão, ali está o rio Arad, olha que lindo E aí gente, tem as barraquinhas com pipoca, tem muita gente por aqui, tem turista de tudo quanto é lugar, está bem animado E olha lá as cores, né gente? Natal é cores, é alegria, mas principalmente o momento sagrado que eu não disse para vocês Então bora lá conhecer bem de perto, né? Esse encantamento do Natal, isso mesmo, tudo lindo por aqui Olha lá, a magia é a fantasia para toda a família Olha lá Olha lá, a magia é a fantasia Olha lá, a magia é a fantasia Não poderia faltar o tapete vermelho, é claro, né gente? Olha que lindo, que lindo E olha, ali é a casa do Pai Natal O que eles dizem aqui não é Papai Noel, tá gente? É Pai Natal, olha que lindo Aí tem fila, né? Não vou entrar nessa fila E ali tá a linda e gigantesca árvore de Natal, olha que lindo É Pai Natal, olha que lindo É Pai Natal, olha que lindo É Pai Natal, olha que lindo Tudo muito bem enfeitado, tudo muito bem organizado Tudo pensado para esse momento consagrado que é o Natal, né? Então é muito lindo É de encher os olhos, não é verdade? É um importante E o que você quer dizer? Um monte de coisa Um monte de coisa Vá um monte de coisa Um monte de coisa Muito bom Pois é gente, então eu encerro por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi um videozinho bem curto Só para mostrar realmente a beleza As luzes, as cores Então é isso aí Se você chegou até aqui Se você ainda não é o nosso inscrito Se inscreva para fortalecer Dê o seu joinha e faça os seus comentários Não esquece da nossa página no Instagram Agora você pode ir lá Coisas de NASA Tchau, até o próximo vídeo Até a próxima dica Tchau